Olá! Olá! O que você quer fazer? Eu vou fazer um estúdio Eu vou fazer um estúdio E o que você quer fazer? E o que você quer fazer? Eu vou fazer Na? Na pujara E na piaça Você quer fazer um estúdio? Sim Eu posso jogar com você? Não, eu vou fazer um estúdio Você quer fazer um estúdio? Eu vou fazer um estúdio Eu vou fazer um estúdio Eu vou fazer um estúdio Até a próxima Olá, meus amigos De novo eu deixo de novo Mais um estúdio Eu vou fazer um estúdio Eu vou fazer um estúdio Eu vou fazer um estúdio Então, eu vou fazer um estúdio Ou é um mingador Para falar um estúdio para o weekend, quando foi um bom dia. Por exemplo, tazes sábado e semana Jai pôciva, porque eram francesas, e decidimos ir para ir para o caminho para o Damien para se fazer um dia. Na vâna valeste dejeit e foi um pouco sucedido, por isso Jai namerou o que é isso mesmo. É o que se chama Messy Art Café. Ele quer ser amigos. Essa é muito gostosa, Damien. Ele gosta de jogar com ele. Ele quer dizer, muito vezes. Eu acho que é engraçado para mim, mas eu acho que eles estão fechando para jogar para eles, mas é com o objetivo de não se desfilem de fora. Para os pais, tem essa parte com a sala e café. Tem lugar para café. Tem lugar para jogar com água. Onde está a água? Não, não, não. Eu me perguntava onde eles... onde ele vai? Então, no pão tem um trem, e no top of the pão tem um mat. Ah, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Schemata bese a segunda. Grupita primeiro entra na parte, onde é o pássica, e joga lá em conhecimento tempo. E depois entra na parte, onde se joga com água. E, por isso, depois entra na parte, entra na parte de pássica. Todos os pais são equipados com esses costumes, para que não se desfilem de pássica e, por isso, eles me dão pássica com diferentes цветos, e diferentes instrumentos. E, por isso, o que eu gosto muito de pássica é, que eles não se desfilem de pássica. a cidade, mas eles precisam de trabalhar e trabalhar online. Eles chegam aqui, pegam a laptop, a criança joga e se desfilem e os paises trabalham. E aí, os paises trabalham. a próxima задачa para os paises, é tirar essas fotos de pássica. E aí, a pássica é da Áustralia. Por quê? É um pássica muito secundária, mas, eles acreditam até 800ºC para matar todas as bactérias. Mas, eles confirmam que a segurança é a segurança. É um pássica muito secundária. Uau! Vocês são realmente, 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 acreditam muito secundária. É um pássica é de Áustralia. Então, vocês importam? Se alguém contaminam e fazê-la de pássica, então, vocês precisam pagar 1800$. E aí, isso se chama de pássica. Quando nós observamos pássica, os paises se tornaram a pássica. Quando eles se tornaram a pássica. Os paises se tornaram E agora, os paises, porque as tis estaclini estão tão do tais. Os paises, os paises, eles se tornaram a pássica. Os paises, se amigusam. os paises, que eu não estou vendo a maismonia na estra. Porque eles eram os paises. E assim, a fim de a tia, os paises. Os paises se tornaram para que as casas, 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 quase que as casas. Como é que você gostou? Sim. Eu gostei e com o que as casas. Olá! Um lugar onde é um lugar para as casas. E esse é o nosso lugar. Vamos lá! E bem, chegamos em nossa semana. Dnes é um grande dia e vamos para o búlgarismo. Sculpa! Em cartão, dizemos que estamos em 1 hora e 1 hora mas, de fato, 3 horas está chegando. Em Coreia, as casas são constantes. E os brasileiros não se apresentam hoje? É um lugar. É um lugar. É um lugar. Não se veja antes. Dnes é um lugar muito grande. em Marcen. Olha só. Vizete-se de cerca? É um lugar grande. É uma torta. É um lugar. Mas, por causa de uma luz, quase não se veja em ela. Mas é um lugar de um lugar. É um lugar onde está. é uma crítica que isso não se sentia, não se sentia. Pode ser. E, está em um lugar onde está se sentindo. É muito séculosos. E com duas pessoas com o Jay, temos a sensação de que temos uma churra em círculo. Muito bem, é um sentimento. Ah, está! Está, está. É, está, está. E duas pessoas se vêem. E um problema com o problema em Coreia, Essobem no planeta. Se vocês se acharem porque os corajos sempre nocem masks, e até mesmo que os corajos nocem masks, essa é uma grande razão. É um filme com muito magua. Colota Lotte, a mais alta colota. Ok, ok, e aí. E você já está gravando. E hoje eu me apresento, e acho que é uma ideia de deslizamos. Sim, não é uma ideia de deslizamos. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, olha, olha. Nós vamos lá em Bueylar, em caso de um dia, hoje é um dia. Mas é um dia, mas é um deslizão. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ou seja, vamos lá na vânca, porque não é uma boa ideia de se ver. E aí, quando chegamos, vamos ver. Ou seja, dizem? Sim, mas pode haver muitas pessoas. Sim, sim, muitas pessoas. Ou seja, não é na vânca. Essa é a parte da China. A parte da parte da China é a parte da China. A parte da parte da China é a parte do trabalho. Dnes é muito prático. Não pode até um... ... um... ... um... e também nós queremos dentro, mas não tem lugar dentro, mas não tem lugar dentro, mas não queremos dentro, mas nós queremos dentro. Conhecoga, os meus moços me lembram sobre como se acontece quando alguém tenta se despedir a se despedir a se despedir a cada vez. O que começa? O que vai? Não sei. O grande... O grande, grande moça. Nós ficamos por ele. Oh, vamos lá naquele brilho. Vamos lá na brilho. Naquele brilho. Sim. Por quê? Travíc. Novamente. Namsan... 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 Taza plánina, sas kulata. Tava je Namsan. Tuk sme. Eto go, Bvlgarstko posolstvo. Dami, ne, Dado Kole, da ji nosi подаръци. Ne može da izskeci strømno to obače. Apa, otiva da parkira. Ne nasam, ne nasam. Nagoore po strømno to. Dado, ne može da go izskeciš. Izčakaj da trgne i togava. Te še parkira e to toga li? Iskaš li pomoš, če malko zalitaj več? Ne. Ne, ne ti li tježi? Ne. To tježi za da ti čusa. Da. Ne. 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 Eu sou muito gostoso. Eu sou muito gostosa. Isso é muito gostosa. Eu sou muito gostosa. Então, está gostosa. Agora, vamos com a favor. É, está. Eu sou muito gostosa. E gostoso de tudo em toda a trabalho. Nós precisamos de um conforto, mas ainda não há nada. Sim, sim, gostoso. Bravo! E... Muito bom lembro. A colada já se veja. O воздуho se desciste. Veja o quão é legal. Agora é quase 5 horas. A colada já se tornamos em um conforto, em um conforto, depois de um conforto. E agora podemos ver como é a colada. A colada foi apenas apenas uma seca em uma distância. A Jay diz que... Não sou a colada que eu estou usando a colada para ver o status do воздуho. E a colada também usou para ver como é o воздуho. Quando a colada se veja, o воздуho é seco. Quando a colada não se veja, é brancado. Porque é muito alto e se veja atalém. Mas como é claro, não me veja? Como é a colada antes? Quando a colada se veja. Tchau, tchau. É realmente bonito quando o sol se veja. Seguro, tchau, tchau. E agora vamos ver... Tchau, tchau. Seu tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau eita... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguro, tchau. Seu bom. Vá-lida. Beste sonido. Está se abrir no livro, mas de agora vá-lida. Sim. Até me dizem queNG a gente vive muito divertido. Tá? Sim. O que você está lá atrás? Agora é hora de se livrarmos de esta chuva. Seriosos abacos. Boa noite, amigos! Legenda Adriana Zanotto